A TV Câmara aproxima o cidadão de tudo aquilo que acontece na Câmara dos Deputados. É um serviço importantíssimo que nós temos para que nós possamos explicar matérias, votações, tudo aquilo que o cidadão precisa saber do Parlamento Brasileiro. Parabéns à TV Câmara por esses 20 anos, levando uma informação de altíssima qualidade, conteúdo de primeira para os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto